E aí pessoal, galera mais um vídeo Estamos aqui É, hoje Mais um vídeo né, nunca mais ver o episódio do carro Então, hoje eu decidi trazer Caraca, esse estacionamento aqui Hoje tá No carro Ai caraca, tudo aqui Espera aí É sempre esse, quando quer sair Vem ninguém Quando quer sair, vem a porrada de ninguém Vamo lá Vamo sair aqui sem arrancar minha retrovisão nessa coluna aqui Vamo ver se eu consigo Aê moleque Vem regulado Vamo ver se o estacionamento aqui tá cheio Deca tá onde? Vim no mercado hoje, minha mãe me acordou cedo Hoje são... Que horas? Vai dar 11 horas É, normalmente Como eu tô sem... Caraca, cadê o botão de ticket? Espera aí Calma aí Ah, espera aí tio Vamo... Vai... Deixa eu... Eu não saio do estacionamento Como... Eu tô... Eu saio do emprego né E tal Mas esse mês de fevereiro eu tô deixando pra descansar Aí tipo Tô acordando todo dia E dia Mais ou menos assim Né? Hoje eu acordei um pouquinho mais cedo Tive que acordar 10 horas Pra vir no mercado Por que eu vim no mercado tão cedo? Por que acabar com medo dos cachorros de vim no mercado É fogo Vamo aí Vamo aí Vamo aí Vamo aí Bora O Glória Caraca, tá muito calor Vamo na mão Vamo na mão Pera aí Niguinho Nossa, aqui... Não pode passar aqui na contramão não Mas... Eu vou ter que passar Não façam isso aí galera Vendo na contramão Mas vai fazer o que? Eu vou dar uma mó voltão Ô Glória Tá aí no mercado Caraca, este estacionamento tá muito chefeio lá Mal o tempo rodando ali pra achar... Mas vamo lá Agora vamo... Tô com uma bicicleta Tô com uma bicicleta E eu tenho que consertar esse pneu Por que o pneu dela tá ruim Mas assim Eu comprei a bicicleta tem muito tempo já Como eu não tô usando O pneu até fez vazio lá A câmera de ar Tá ferrada Aí... Aí eu vou ter que trocar a câmera de ar Né? E vamo lá agora Criar caminho de casa mesmo Eu vou lá trocar e vou vender essa merda Por que eu tô adiantando nada? Essa bicicleta aí Então... Só andar de carro ou andar perto A palavra pra vocês Não é andar de bicicleta Por que? Um calor danado desse Dormindo Porque andando de bicicleta é fogo É, não dá Então eu vou passar aqui Ah, fiada é muito bom Vai ser legida Agora dá Pera aí Só... Agora rápido Viu a carreta Opa Opa E aqui é a 40 E aí eu troquei Eu troquei não né Eu comprei um kitzinho no Mercado Livre De lâmpada de LED Do carro todo Né? Porque eu queria trocar só as setas do carro Eu queria botar de LED Eu acho maneiro o nome do pisco Só que quando eu comprei o kitzinho Vem... Aquele espingo né O farol baixo Hapa Essa aqui Essa luz aqui Esqueci o nome dela A luz de ré Eu acho que é só Né? Eu achei eu aqui vinha com... Com um espingo Mas... O espingo não Os... As setas acaba que não vem E também comprei uns LED pro quarto Assim Então eu vou fazer o... Meu set up né Meu set up Não que vem Set up Então eu quero uma coisa um pouco diferente do ano passado Então eu vou... Vou botar pra... Mais luz de LED lá Que ela tem que ter controle remoto Tudo é maneiro Eita o sinal fechou Caraca Esse sinal aqui tem que tomar cuidado Que tem muito em radar aqui Vou te passar ferrou Vai ter que esperar aqui Cara, né amor Foi quase esse encontro só em luz Bora sinal É, eu não sei o que que tá acontecendo Mas... Sei lá... O canal tá meio... É, eu não sei Eu não sei O canal não tá dando visualização nenhuma Não sei o que que tá acontecendo O que que tá acontecendo Não sei É... Eu esqueci Mas eu tô tentando botar de vídeo diferenciado Não tá dando muito certo Então eu não sei né Então eu vou fazer o vlog por enquanto aqui Até descobrir qual o problema do canal Né galera? É... Pelo amor de Deus Deixa o like Dá ajuda demais na divulgação Beleza? Eu quero trazer conteúdo novo Mas... Tem que esperar crescer um pouquinho Pelo menos o número de visualização Porque não adianta ter escrito E não ter visualização né? Então eu vou quase chegando a 4 mil aí Então... Se você não é inscrito Se inscreve aí galera Porque ajuda muito a divulgação Beleza? É... Eu quero parar aqui ó Pra botar... Vou parar aqui na loja Mas tá cheio de carro aqui Não tem nem onde parar Ô... Tô maluco E a preferência é quem sobe tá? Vou parar aqui rapidinho Só pra ver se... Só pra ver o negócio aqui do pneu Rapidinho galera É... Eu vou ficando por aqui tá? Então... Valeu Fui